Música Boa tarde galera, eu sou Alex Lota, faço parte da ONG Comunidade do Rock e também sou a produção cultural da festa e estou aqui com Adriano Dias que é o fundador da ONG Com Causa e nós vamos estar falando pra vocês o que a gente vai ter de um pouco a mais nessa festa que é o Rock contra a Fome Tudo bem Adriano? Tudo bem? E André, o que você acha que o Rock pode influenciar na vida do jovem hoje em dia? Primeiro, é que ao contrário do que se fala da influência negativa do Rock sobre a juventude a gente tem uma experiência muito positiva A Com Causa, ela surge na verdade no meu envolvimento há quase, quase não mais de 30 anos foi em 82 que eu juntei pela primeira vez heavy metal, eu escutei quadro rock, juntei na época Ryan Beira, motorhack E aí depois de um tempo a gente teve que fazer contato com o movimento punk, saber que existia o movimento punk e aí teve aquele período ali de Rádio Ultrominense, Rock Rio 1 e me influenciou profundamente eu fui militar na vida política por ter escutado exatamente essas bandas e as bandas brasileiras e todas as bandas punk, eu sinto muito fortemente com o movimento de cólera, Rádio Porão, Béu de Côtes, Inocentes que eram as bandas que foram destaca naquele período Aí disso veio o movimento, os movimentos políticos Daí surgiu a ideia de um sozinho chamado Consciência Nacional que a gente acabou até fazendo, voltando a fazer uma edição do Consciência Nacional agora há pouco tempo teve nossa parceria com o Feira Modernazinho e o Rafael a gente fez um passeio aí com o circuito chamado Rock Fica Vivo depois eu fui morrer com bandas, né? fui voltando da banda dos Sordeiros passo o movimento punk do Rio de Janeiro naquela segunda metade da década de 80 fui fazer a campanha, a primeira campanha do Lula em 89 e aí fui misturando tudo, fui ter banda tipo uma banda de punk chamada FDK depois fui pro Gabriela Gasosa depois uma banda de death chamada Combustion e aí depois fui cuidando da vida, né? fui um pouco longe disso mas assim, sem eu ter escutado rock naquele período a gente não existia com causa hoje tem muita coisa dos princípios de punk do faça você mesmo das articulações de considerar todas essas culturas como uma expressão relevante que deve ser observada um canal de uma cultura de paz uma cultura de prevenção da violência foi que surgiu a ideia com causa e aí a gente, de um pouco tempo pra cá de um ano, um pouco pra cá a gente renovou todo esse ciclo do rock que a gente fazia só que devido a vida foi um pouco se afastando e aí apoiar o rock contra a fome tá dentro desse princípio da punk causa que na campanha que a gente tá trabalhando com vários parceiros chamando rock joga aqui pra isso então, Adriano, só mais uma pergunta e como é que a punk causa ela contribuiria assim com o rock contra a fome? na linha da celebração que a gente considera já uma ação positiva você reunia a galera a música, trocar ideia né? banquear lá rolar o punk, rolar o bosh já é uma forma de celebração é a fome que a galera tem de celebrar e aí acho que a nossa parte seria essa mesmo de levar esse contexto valorizar a iniciativa a iniciativa que vocês têm de organizar um evento como esse a iniciativa que as bandas têm de se juntar e fazer o som então toda iniciativa ela tem que ser reconhecida então acho que a parte da punk causa é levar além da nossa campanha joga fica viu que a gente tá trabalhando mais fortemente com isso nessa temática muito voltada pro rock porque muitas vezes essa questão de energia o pessoal parece que ele leva o rock a uma segura importância não que os outros não sejam importantes mas em vez de esquecer esquece o rock que a gente tem uma cultura muito forte da bachada jandense né? eu organizei aí os rock aqui há uns 15 anos atrás então a gente sai daí sugiro vários outros outros pões né? hoje tem o estúdio B que é um grande parceiro nosso entre os outros tanques aí parcelados do rock que fizeram a história da bachada então o nosso papel do evento da comunidade do rock do evento da comunidade do rock vai ser exatamente isso aí chega pra galera e diz aí o que vocês estão fazendo é bom pra caramba é bom pra caramba é bom pra caramba né? é bom pra caramba né? é bom pra caramba né? provocou não provocou a atenção da cobalta mas por que a gente se repensar se naquele bar tivesse rolando um cine clube com dez pessoas ali uma TV de vinte polegadas os policiais teriam passaram direto e teriam parado a diante do menino aquele barco é só um monte de jovens pessoas com dez baleados sentiu a morte no barco é de forma baleada dez pessoas uma parte das jovens e crianças então a gente acha que fazer uma coisa boa no lugar a gente precisa com um enfrentamento direto é só fazer as coisas boas e as coisas ruins gradualmente não é possível então a gente já pode já meio que assimilar a cultura a segurança né? então a gente tem mais tudo há mais segurança o povo do rock a galera do rock já é uma galera até mais unida né? porque quando vem gente de musquita pra praça de santa rita tomar um vinho e tal então todo mundo ali já se reúne já conversa um já tem uma ideologia um pouco mais liberalista outros então já tem uma diversidade de opinião né? o que a gente vê até no Rio de Janeiro é um movimento forte o que a gente está fazendo o primeiro lugar é reconhecer o rock como cultura e uma cultura que o povo da paz é esse tema que você falou antes da nossa revista que as vezes por exemplo o médico com cólera é como uma bandeira ele levanta bandeiras muito legais nesse sentido ah, a gente fala de violência então sim existe isso né? mas não é também o cara vai escutar aquilo ali e vai sair detalhando todo mundo não existe uma série de situações por trás muitas vezes não tem uma discussão desse tipo que tem um violento e matarem todo mundo que não choca sair das ideias e matam todo mundo então a questão que está por trás dessas violações ela é muito maior mas ampla do que as vezes você tem que achar como essa da a pessoa que é violenta drogada ah, porque o cara é do funk ele está ligado no movimento ah, e... enfim... né? fazer... sim, sim fazer essa... levar essa discussão que assim também tem que andemizar e dizer, ó, é isso não aí galera, a gente fala que é uma coisa legal pra caramba isso aqui é uma reação contra violência uma prova de prevenção as pessoas fazem isso e percebem a importância de que fazem pela primeira é um o 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 Obrigado.